Qual é o seu objetivo com a odontologia? Sejam muito bem-vindos ao meu canal do YouTube sobre odontologia integrativa, ao nosso canal, onde eu trago aqui semanalmente informações para vocês sobre como a odontologia integrativa pode transformar os seus atendimentos. Também é um canal para os pacientes que querem entender mais como ter saúde, como ter qualidade de vida, promover muito mais que a saúde bucal é o que o dentista integrativo faz, praticando ferramentas terapêuticas de potencialização de resultado na cavidade oral. Quando eu vou falar sobre o meu propósito, eu falo para vocês sobre o meu propósito de ensinar o maior número de dentistas a descobrir o que é essa nova visão sobre a odontologia, relacionar saúde oral e sistêmica num cenário onde a população está obesa, inflamada, depressiva, ansiosa, é uma população sedentária. É isso que os estudos mostram. Esse é o cenário da saúde das pessoas no Brasil atualmente. Através da odontologia integrativa, eu descobri que isso é mais do que luz para a vida das pessoas, porque nós temos um cenário onde as pessoas estão precisando de saúde e o profissional dentista, ele promove saúde, não só saúde oral, até porque a saúde oral, ela não está desconectada da saúde sistêmica, nós não temos como separar uma coisa da outra. Então, o profissional com essa visão, ele consegue trabalhar dentro das normas do conselho, mas promovendo saúde além da saúde oral. Eu pensei, com o meu propósito, em como isso seria legal na odontologia. Por quê? Eu passei por um processo onde eu estava doente, onde eu estava desanimada, cansada e, através da medicina integrativa, eu consegui trazer a minha consciência quais eram as causas que me levavam àquele estado de saúde que eu me encontrava. Então, eu fui buscar fora do Brasil e encontrei a odontologia integrativa. E eu fiquei muito empolgada, eu fiquei muito motivada em trazer esse conhecimento para os profissionais da odontologia e eu pensei como isso seria legal para que os profissionais também pudessem transformar a saúde das pessoas. Então, eu fui estudar como é que os dentes afetam tanto a saúde geral como o contrário, como é que a saúde geral pode influenciar também na saúde oral. Depois que eu me tornei uma pessoa preparada para estar ministrando, então eu senti a necessidade de ensinar outros profissionais, já que não tinha ninguém aqui no Brasil que ensinasse a odontologia integrativa como eu ensino hoje, sensível, ética, responsável e completa. E aí, nessa jornada, eu consegui encontrar o meu propósito de vida, que é ensinar o maior número de dentistas a ter a mesma visão que eu tive ou até melhor. Então, eu passo através da minha experiência, dos meus resultados validados para os outros profissionais, só que com muita velocidade e acompanho eles nessa jornada, nessa transformação. Durante esse processo, eu descobri o meu propósito de vida, que é formar esses profissionais e esses profissionais vão tratar outras pessoas assim como eu fui tratada, assim como eu trato os meus pacientes e assim como eu transformo vidas. Então, pode ser que você é profissional da odontologia e você não tenha o mesmo propósito que o meu, que é levar luz, é levar saúde, é levar qualidade de vida e bem-estar para as pessoas. Pode ser que o seu propósito não seja esse. Mas se ainda assim o seu propósito não for um propósito de vida com a odontologia, se o seu objetivo com a odontologia é somente ganhar dinheiro, a odontologia integrativa também é a melhor opção para você ganhar dinheiro. Porque nós temos, o Brasil, um cenário onde o maior número de dentistas se encontra aqui, é isso. Gente, esse é um dado atual. O país com o maior número de dentistas do mundo é o Brasil. Então, você que é profissional da odontologia está num cenário de extrema concorrência. Sabe quanto por cento dos profissionais praticam odontologia integrativa? Um por cento dos profissionais praticam essa odontologia. Num cenário de concorrência, onde 99% das pessoas faz mais do mesmo e você pratica uma única visão diferenciada, é um cenário para se ganhar dinheiro, para faturar mais, fazendo o que poucas pessoas fazem ou nem fazem, tá? E nesse cenário você se torna completamente diferenciado. Você terá não só um faturamento maior, mas você terá pacientes correndo atrás de você, porque você será um profissional muito mais completo e as pessoas buscam por profissionais completo e pagam mais por isso, tá? Agora, se o seu objetivo é ter sucesso, posicionamento, se nós estamos falando isso de posicionamento digital, nós estamos falando de visibilidade, a odontologia integrativa também é um ótimo cenário para você. Porque quando nós estamos fazendo ali, por exemplo, no meio digital, divulgando o nosso trabalho, nos posicionando como uma pessoa diferenciada, através da odontologia integrativa, nós temos uma gama de assuntos relacionados à odontologia, que complementam a odontologia convencional e que são novidades para muitas pessoas. São, por exemplo, soluções para muitas pessoas. Então, através da odontologia integrativa, você consegue faturar mais. Se o seu objetivo é posicionamento, se o seu objetivo é estar entre os melhores, se você quer alcançar fama, se você quer visibilidade nas redes sociais, a odontologia integrativa é para você. Você pode agregar conteúdos naquilo que você já faz. Independente da sua especialidade, você pode trazer uma nova visão para os seus seguidores, para os seus pacientes, através da gama de possibilidades que a odontologia integrativa traz e relaciona. Por exemplo, se eu for falar para vocês sobre ortodontia, mas pelo ponto de vista da odontologia integrativa, você vai ser uma pessoa de destaque, você vai ser diferenciado, porque poucas pessoas sabem que existem meios, ferramentas terapêuticas, como suplementação de vitamina D, suplementação de óleo e elementos, para potencializar o metabolismo do osso. Magnésio, zinco, selênio, vários óleo e elementos, eles fazem parte da composição do esmalte dentário. Hormônios, eles carregam esses óleo e elementos para o tecido mineral dos dentes, que é principalmente composto de hidroxiapatita. Então, nós não podemos separar essa visão integrativa da odontologia convencional. Ela vem para trazer uma nova luz. E através da odontologia, isso é possível. Independente da sua especialidade, você trazer algo diferenciado e chamar as pessoas para poder ter mais saúde e qualidade de vida, porque o mínimo que você fizer, que o seu paciente implementar de práticas integrativas, através das bases da saúde, ele terá um sucesso transformador na vida dele. Se o seu objetivo é ajudar pessoas, você também está, através da odontologia integrativa, no melhor momento para alcançar pessoas, para ajudar pessoas. Quanto mais completo, quanto mais preparado você estiver, independente do seu objetivo, tudo será alcançado com a odontologia integrativa. Independente da sua especialidade, você pode atuar diferenciando-se no mercado. Essa é a odontologia do futuro, onde o profissional se preocupa com o paciente, ele gerencia a saúde do paciente. E com essa visão integrativa, isso é possível. Como eu disse para vocês, nós temos um cenário de pessoas inflamadas, oxidadas, obesas, sedentárias, mulheres com depressão, ansiedade. E esse é o paciente que chega no consultório odontológico. Então, se você conhece alguma pessoa que tem algum desses sintomas que eu falei para você, está passando por algum desses problemas, e saiba que metade das pessoas que você conhece estão inflamadas com doenças crônicas, manda este vídeo para essas pessoas, envia para os seus colegas de profissão, fala para eles se inscreverem aqui no meu canal, curtir os meus vídeos, baixar o meu e-book, que está aqui no link abaixo da descrição desse vídeo. envia para o maior número de profissionais possíveis para que eles possam fazer os meus cursos, se inscrever, se matricular e ter essa nova visão sobre saúde, essa visão da odontologia do futuro. Através dessa visão, é muito possível transformar a carreira desses profissionais entregando muito mais saúde aos pacientes, promovendo saúde e também diferenciando-se no mercado. Se você quer se inscrever em um dos meus cursos, eu te convido para acompanhar as minhas redes sociais. Então, lembra que nós estamos num cenário onde as pessoas estão buscando saúde. Nós temos a ferramenta, que é através da odontologia integrativa, onde nós vamos evitar intercorrências para essas pessoas que já estão muito inflamadas, e elas não podem passar por cirurgias, procedimentos de ROPE, sem que haja um equilíbrio, uma homeostase no organismo delas. Nós podemos fazer isso através da resolução de número 85 do CFO, onde o profissional da odontologia está habilitado e o CFO reconhece as práticas integrativas para fins odontológicos. E aí nós podemos praticar através do método MID, onde nós podemos, de forma bem prática, nós podemos, de forma bem simples, praticar essa odontologia e imediatamente implementar as práticas integrativas no consultório odontológico, tá? Então, se você é esse profissional que busca trabalhar em um outro nível da odontologia, essa odontologia é para você. Então, muito obrigada por estar aqui assistindo o meu vídeo. Se você tem alguma dúvida, algum questionamento, ou quer somente fazer uma discussão, discutir algum assunto, manda mensagem para mim e provavelmente eu vou te responder em um próximo vídeo. Muito obrigada por contribuir com o meu trabalho e até o próximo vídeo. Olá, meu nome é Débora Ribeiro. Sou dentista formada há mais de 15 anos. Conheci a doutora Grace em 2021, quando eu estava no estado pensando se continuaria ou não com a profissão. Sempre acreditei que nunca foi só dente. E no início desse ano, eu estava com esse sentimento de que tinha algo mais. Uma noite anterior, eu dormi clamando, pedindo a Deus uma resposta. E ao acordar, conheci, vi no Instagram a doutora Grace falando exatamente isso. Para você dentista que acha que nunca foi só dente. E ela ofereceu o curso. Fiquei ali com um desejo enorme de participar, de estar presente na jornada que ela estava oferecendo. Foi ali que eu vi que tinha algo mais, que eu tinha algo a aprender, que existia uma nova odontologia, coisas novas, que pudesse ligar, que pudesse realmente reforçar aquilo que estava pedindo dentro de mim. O que mais foi marcante, porque o estado que eu estava emocional, o que mais me marcou na conduta da doutora Grace foi a atenção que ela deu, a anamnese, muito bem detalhada, algo que eu nunca tinha passado, que nenhum profissional tinha me oferecido. E foi quando eu senti o desejo também de levar isso para dentro da minha clínica. Uma análise fantástica, uma análise detalhada, completa, que não se importava só com a boca. E isso fez toda a diferença. E me fez ficar na odontologia. E hoje, levando todo esse conhecimento, tudo que eu aprendi no curso dela, depois com a especialização também, os meus atendimentos mudaram completamente. Hoje eu consigo passar para os meus pacientes aquela transformação que eu vivi primeiro.